Fala galera, Ju Subzer na área, trazendo aí mais uma videoaula. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês a como corrigir essa mensagem aqui, ó. Disco local F não está acessível, acesso negado, tá? Isso aqui pode acontecer com várias outras unidades, não é simplesmente a unidade F, tá ok? Pode ser várias outras aí. No meu caso aqui, por exemplo, é a D. Eu tenho aqui três discos, o disco local C está ok, o disco local D está com problema e o disco local F está ok. Eu vou tentar entrar aqui no disco local D, vejam só. Vai pedir para formatar, pode esse erro, que no caso estou explicando, pode vir de duas formas. Pode pedir para formatar o meu disco local D, ou também pode me dar a mensagem de acesso negado. A primeira coisa a se fazer, tá aqui, você vai vir aqui embaixo, se você estiver utilizando Windows 8 ou Windows 10, botão direito do mouse aqui em cima, do ícone do Windows, pronto de comando com o administrador, tá? Se você não estiver utilizando o sistema operacional Windows 8 ou Windows 10, você vai vir aqui embaixo no menu executar e vai digitar CMD. Achou CMD? Botão direito em cima do mesmo, executar com o administrador. Feito isso, vai ter um código aí, que é isso aqui, ó, na descrição do vídeo. Aqui em F, nesse primeiro F, que o segundo F é padrão, tá? Não mexam nele aí. No primeiro F, você vai colocar a sua unidade, a sua unidade que está com defeito. No meu caso, a unidade D, tá? Então, o que eu vou ter que colocar aqui é D. Então, eu vou apagar esse F, colocar um D. Depois de ter colocado o D, vou copiar todo o código, vou vir aqui, vou dar um CTRL V e vou simplesmente, tá? Colar aqui. Vejam que ele vai me dar uma mensagem aqui, é pra mim, tá? Ele me deu mensagem, tipo de sistema de arquivo RAM. Supondo que o seu seja isso, se o seu não for RAM, ele vai corrigir, beleza? Vai arrumar tudo, o seu disco vai ficar tudo ok novamente. Você pode entrar lá, pegar suas coisas e tudo mais. Mas se dá essa mensagem de RAM aqui, o procedimento já é um pouco mais avançado, como é o meu caso, tá? Então, pra estar corrigindo isso com o memória RAM, vamos ter que fazer o seguinte. Na descrição do vídeo aí também tem um link que vai te direcionar pra página de download de um programa. O Power Data Recorder. Vamos abrir. É isso mesmo, vamos precisar de recuperar os dados, depois formatar. Agora, se você não quiser recuperar os dados, você pula essa parte aqui, tá? Pra estar recuperando é bem simples. Como me deu a mensagem de erro, então é isso aqui, ó. Tá? De RAM, é isso aqui. Então, vou dar um clique sobre ele. Ele vai começar a escanear os meus discos. Pronto, aqui localizou todos. Veja que localizou o meu aqui, ó. É isso aqui, que não tem nome, não tem nada, tá? Ele confere com todos os dados. Ele não vai mostrar o nome da unidade aqui, mas ele confere. O meu é de 15 GB, tá tudo aqui. Ele identificou o nome também, Sandisk. Tá ok? Então, agora eu vou dar um full scan. E vou deixar ele, tá? No final aí, eu continuo a gravação e mostro aqui o espaço seguinte. Vamos lá. De volta aí, galera. Então, depois já de ter escaneado, ele vai te dar todas as suas formatações. Vão estar aqui, ó. Toda vez que você formatou o seu disco, vai estar aqui. E dentro dele, aqui, tá vendo? Os seus arquivos. Como eu tinha só imagens aqui, Eu quero recuperar apenas essa imagem aqui, ó. Simples. Eu entro nela, marco a caixinha, ou então eu marco todos, tá? Todos da minha última formatação. E vou salvar. Dar um clique no botão Save. Ele vai pedir um local para você guardar as coisas. Vou salvar na área de trabalho. Vou dar um clique em OK. E aí, ele vai começar. Pronto. Salvou. Aqui está. Vamos conferir alguns GIFs, tá vendo? Algumas imagens JPEG. Aqui todas as imagens que ele salvou. Vou abrir aqui para provar que elas estão todas... Ok? Beleza? Essa imagem eu coloquei já para teste. É, agora eu já posso fechar o programa, recuperar os arquivos. Se o seu disco não formatar por aqui, Se você não conseguir formatar aqui e der algum erro, Você vai fazer o seguinte. Em meu computador, clique com o botão direito em cima dele. Gerenciar. Pode demorar um pouquinho isso aqui. Agora, você vai vir aqui embaixo. Gerenciamento de disco. Também demora um pouquinho. É comum. Descendo aqui, um pouco mais. Aqui você já tem essa unidade danificada. Como o lagão estava formatando, Você vai clicar com o botão direito em cima do mesmo. Você pode... Tem duas opções. Você pode alterar a unidade, tá? Tá aqui em D. Você vai remover. Ela perdeu a unidade. Eu vou criar uma nova unidade para ela. Adicionar. Eu vou colocar, por exemplo, o J. Vamos ver se ela vai entrar. Não deu. Tá vendo? Olha, tá pedindo para formatar. Se eu clicar em formatar, ele não vai formatar. Então, eu vou fazer o seguinte. Botão direito em cima. Clica em formatar. Vou colocar o nome para o volume. Clica em formatar. Vou escolher aqui. Vou deixar padrão, FAT32. Vou formatar de uma forma rápida. Vou dar um clique em OK. OK novamente. Pronto. Tá vendo só? J. A unidade J tá OK. Tá vendo? Então, é isso aí, galera. Foi só o primeiro passo, tá? Se o seu ainda não deu, inscreva-se no canal e marque o sininho também aí. Que o sininho representa as notificações de novos vídeos. Eu vou estar fazendo outro aí, dependendo o tanto de reclamação que eu tiver sobre esse, tá? Lembrando também que vai ter aí o nosso grupo do WhatsApp. Basta você entrar. Se você estiver vendo esse vídeo através do seu smartphone, basta clicar no link aí e entrar no grupo. E lá você pode colocar as suas ideias lá, tá? Falar que não funcionou, me explicar o motivo que eu vou estar tentando solucionar para você. Tá OK? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Lembrando, mais uma vez, que o link para download do programa estará disponível aí na descrição do vídeo e os códigos também, tá? Muito obrigado pela atenção e fui!